Muito boa tarde, só falta uma semana, hein? No próximo sábado começa o Brasileirão. Um alívio para o Fluminense que vai voltar a jogar depois de perder o Carioca, ser eliminado da Libertadores e viver dias complicados. Fred com a expressão mais séria. Ele é o líder de um grupo que na maioria já está junto há pelo menos dois anos. Mas que ultimamente andou com problemas. Hoje sim, hoje estamos novamente se fechando. Há dez dias, a entrevista bombástica do atacante Emerson mostrou que o campeão brasileiro tinha alguns problemas internos. Tem jogador dentro do clube que está sendo prejudicado porque é meu amigo, né? Está sendo afastado porque é meu amigo, porque me liga, porque vem da minha casa. O jogador é o Souza. Eu achei bastante inoportuno, mas respeito a opinião dele, cada um, quem tem boca fala o que quer. Esse intervalo entre a eliminação da Taça Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro não tem sido assim tão tranquilo para o Fluminense. Por isso, os jogadores estão cada vez mais cuidadosos com as palavras. Não existe uma cartilha ou lei da mordaça, por exemplo. Só que na sala de entrevistas, a presença dos mais polêmicos é raridade. Na verdade, a gente fica aqui caçando assunto, né? Assuntos que, por enquanto, giram em torno da chegada de Abel, da saída de integrantes da comissão técnica, bola, jogo, brasileirão, nada. Talvez por isso, nas laranjeiras, em boca fechada, não entra mosca.